Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone do canal Isolados na Cozinha e hoje a nossa receita será de bolinho de mandioca recheado com carne seca e queijo. Para essa receita nós vamos precisar de 500 gramas de mandioca cozida temperada com sal e amassada, um ovo, uma colher de sopa de farinha de trigo e duas colheres de salsinha cebolinha e para o nosso recheio 150 gramas de carne seca desfiada e de salgada. Bora lá? Agora nós vamos misturar, vamos começar a fazer o nosso bolinho. Então a primeira coisa, vai colocar aqui a sua mandioca, o ovo, a farinha, a salsinha e cebolinha e nós vamos agora misturar. Então pessoal, a nossa massa já está pronta, eu precisei de colocar mais uma colher de sopa de farinha de trigo, mas aí você precisa ver como que é a sua mandioca, se ela está mais aguada, se ela está mais sequinha e aí você vai ver o ponto da massa, ele tem que ficar assim, ó. Então pessoal, vou pegar aqui um pedacinho de massa, eu vou abrir aqui um disquinho, vou acrescentar a carne seca com a mussarela e vou fazer aqui o nosso bolinho, vou fechar o nosso bolinho, vou bolear ele aqui, ele vai ficar assim. Eu vou fazer os outros bolinhos e depois eu mostro para vocês o quantos renderam. Então após bolear os nossos bolinhos de mandioca, renderam 15 bolinhos e agora eu vou fritar para vocês. Então agora nós vamos colocar o bolinho de mandioca com carne seca para fritar. Lembrando que você não deve colocar um monte, senão você esfria o seu óleo. Agora a gente vai dar uma viradinha. Agora nós vamos dar uma viradinha no nosso bolinho. Então após frito, agora eu vou colocar eles para escorrer aqui. Agora eu vou virar os nossos bolinhos e o restante da minha massa, pessoal, eu vou colocar no saquinho para congelar. E aí eu mostro para vocês o resultado final da nossa receita. Finalizamos aqui o nosso bolinho de mandioca com carne seca e mussarela. Se você gostou da nossa receita, não esquece de deixar o seu joinha, dar o seu like e nos acompanhar no nosso canal Isolados na Cozinha. Até a próxima, pessoal!